E aí minha gente, estamos na cidade de São José da Tapeira, no sertão de Alagoas E vamos mostrar aqui, o pessoal está chegando para as festividades de São José Tudo bem e você? Tudo E você está vindo para a festa do Enoque, a festa do carro de boi, né? E aí você está com esses, aqui é os carneiros, né? Você vem de onde? Vem do gato Vem do gato, vamos mostrar aqui os carneirinhos, aí, como é o nome dos boi aqui, dos carneiros? Paparreiro, nivoeiro, passageiro, nivoeiro E o outro? Serranil, Serranil, Serranil Olha, rapaz, que bonitinho Está vendo, pessoal? Chama o Mordé E você, como é seu nome? Divaldo Hein? Divaldo Divaldo, está chegando também para a festa de São José, né? É, sim E o nome dos boi? É Esqueceu o nome dos boi Oi, tudo bem? Valeu, e você, tudo bom? Como é que está? Está chegando para a festa do carro de boi? Seu nome é? Damião Está vindo de onde, Damião? Carneiro Carneiro, valeu, Damião, velho de guerra Tudo bem? Certo, pessoal, chegando aqui Para a festa de São José, né? Festa do Enoque, São José da Tapera Que iniciou ontem as festividades de São José, né? E o pessoal está chegando nos carreiros Chega carreiro de toda a região Amanhã vai ser a procissão a partir das três da tarde Mas estão chegando o pessoal Oi, tudo bem? Bom dia? Bom dia Você está vindo de onde? Vinte mulatinha Mulatinha, município de Olho d'Água das Flores E você, tudo bem? Tudo bem Seu nome é? Hermes Como é o nome dos bois, Hermes? Sede Panterrania E o Sede Panterrania? Novo Ano e Novo Lino Novo Ano e Novo Lino Opa, tudo bem? Oi, professor Valeu E aí, tudo bem e você? Como é o nome dos bois? Novo Lino e Novo Estado Aê, rapaz Já que é no sertão, pessoal Sertão de Alagoas E você, tudo bem? Tudo bem Como é seu nome? João Rapaz, agora a cantadeira está tocando pesado, né? Vem do Pedrão aqui Vem do Pedrão? Sim Eita, coisa boa Olha a zoada E aí, com a zoada guitarra de bois Vem mais aqui E aí, tudo bem? Não, não sei Está tudo bem, graças a Deus Está vindo de onde? Do Pedrão Pedrão, aê, rapaz E você, tudo bem? Tudo bem Está vindo de onde? Daqui da bananeira mesmo Bananeira, como é seu nome? José Adriano E o nome dos bois? Novo Lino e Novo Estado Aê, rapaz Novo Lino e Novo Estado Boi bonito, né? E você, tudo bem? Beleza E esse bode? Para aí, para aí Para aí um pouquinho Para nós conversarmos um pouquinho E esse bode, rapaz? Pode não, ele tem que andar Deixa eu acuponhar aqui Deixa eu acuponhar aqui Esse é o nome, é? É doido E o nome do bode? É o Isago da Cruz, né? Nós estamos lá perto do Carneiro Ah, Carneiro Muito bem E o nome do bode? Cidade bela Cidade de Jerusalém E esse bode Ó, ele é brabo, hein? É o Mitibode aí É? É o Mitibode Como é o nome dele? Mitibode Ah, o Mitibode Rapaz, que bode Andando na bode Não, cabarei, olha As pontas aqui Só as pontas Valeu, bode Valeu, um abraço, meninos Pois é, pessoal Aqui, iniciando O pessoal chegando Para as festividades De São José Em São José da Tafera De 9 a 19 deste mês Então amanhã vai acontecer A caminhada aí A processão dos carros de boi Estamos aqui Às margens da EO 220 Essa estrada que corta Todo o estado de Alagoas Então tá bom, minha gente Um abraço a todos E vamos ficar por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau